A vida dessa mãe desmoronou. Meu desespero, eu não queria mais comer, eu não dormi, apagar da gente todos os sonhos, o que me sustenta é meu, sabe? O filho dela era o Richard Nogueira de Souza, 29 anos. Um rapaz que lutava contra o vício há algum tempo. A perspectiva que eu tinha pra minha vida era quase nenhuma, né? E pra várias pessoas que me viam, eu tô quebrando a estatística, mano. Porque não tinha condição da situação que eu vivia, que eu me encontrei, tá limpo hoje, cuidando de uma criança, tendo uma família, a responsabilidade que eu tenho hoje, mano. De família muito humilde, ele foi diagnosticado com TDAH aos 9 anos. Ele era acompanhado por psiquiatra, tomava remédio controlado, participava sempre do grupo do narcótico, tava sempre em recuperação, lutando contra a cirona. Já há 12 meses, né? Limpo. Infelizmente, numa pequena recaída, ele acabou perdendo a vida, né? O Richard, um jovem, sempre alegre, disposto, sempre com um sorriso no rosto, mas que travava uma batalha de anos contra o vício em drogas. Ele, já há algum tempo, morava aqui em Goiânia. Nesse momento, ele tava morando aqui, inclusive, no setor sul. Nós estamos na rua 115, no setor sul. Ele trabalhava, além do tratamento, nos narcóticos anônimos, ele trabalhava nas ruas de Goiânia, vendendo balas, amendoins, aquelas coisinhas, nos bares aqui na capital. Ele se vestia de palhaço, como mostram estas imagens. Sempre trabalhando, se divertindo, conquistando os clientes e fazendo as vendas dele. Já tinha, mais ou menos, um ano que ele tava conseguindo vencer o vício nas drogas. Só que aí, ele se misturou com algumas más companhias e aí ele teve uma recaída. O pessoal do tratamento, inclusive, disse que ele ficou ali, uns três dias, sumido, sem dar notícia. E aí, infelizmente, no dia 8 de junho, ele aparece morto. Vamos voltar àquela data. E a este local. Foi bem aqui que o Richard foi cruelmente e covardemente assassinado pelo Rodrigo. De acordo com o depoimento do Rodrigo à polícia, o Rodrigo teria comprado porções de cocaína lá na praça universitária. E aí, ele teria encontrado o Richard. De acordo com o depoimento do Rodrigo, ele teria fornecido essa droga ao Richard para os dois usarem. Mas, isso pode ser mentira. Uma vez que a vítima não está aqui pra contar a versão dela. Como o Richard era quem trabalhava, pode ser muito bem que ele tenha comprado aquilo ali e o Rodrigo tenha tentado pegar. O que se sabe é que eles iniciaram uma discussão. Uma briga. Nós estamos a quase dois quilômetros lá da praça universitária. Nessa briga, teria-se iniciado uma perseguição. O Richard tentando fugir do Rodrigo. Eles descem a 10, a avenida universitária. Chegam ali próximo ao viaduto da Marginal. Passam aqui pelo Cepal, inclusive como mostram as imagens de circuitos de segurança. O Rodrigo ali por vezes andando, por outras vezes correndo. E aí, o Richard tentando fugir dele. Atrás, o Rodrigo já munido com a faca. Uma faca que já estava com ele desde o início da confusão. Ou seja, ele já demonstrava ali que tinha a vontade de matar. E aí, ele vai andando. As imagens mostram sempre passos certeios. Como se quisesse fazer aquilo mesmo. Tirar a vida do outro ser humano. Tirar a vida do Richard. E eles vêm. Até que, mais ou menos nesse ponto aqui. Onde vocês veem pelas imagens. Aqui onde está essa bandeira do Brasil. O Rodrigo consegue alcançar o Richard. O Richard já cansado. Tentando correr. Tenta, inclusive, pular um muro. Fugir. Só que não dava mais. Exatamente neste local onde nós estamos. Rodrigo consegue o intento. De tirar a vida de Richard. Ele não tenta reagir. Só tenta fugir. Mas não dá mais. Ali termina a história desse rapaz. Que trabalhava vendendo amendoins. Na noite, aqui na capital. O assassino confesso, Rodrigo. Tentou se esconder longe de Goiânia. Ele foge. Fica uns dois dias em Goiânia. Depois vai para o entorno do Distrito Federal. Providenciamos, junto ao Poder Judiciário, a ordem de prisão temporária. Ele esperou a poeira baixar. Até porque ele tinha essa namorada aqui. Que, segundo informações, está grávida. Voltou para Goiânia. E aí nós efetuamos a prisão dele ontem. Quando o prendemos, descobrimos que ele tinha um mandado de prisão também. No Maranhão, por homicídio qualificado nas mesmas circunstâncias. Desavença com outros usuários de droga. Ao ser pego, tentou jogar a culpa na vítima. Tentou alegar até legítima defesa. Mas a polícia não acreditou na história. Ele disse que o Richard, naquele momento, nas palavras dele mesmo, se engraçou com a namorada dele. Então, além dessa questão da droga, teria um ciúme. Mas, pelo contexto que nós apuramos ali, nós acreditamos que o problema realmente foi essa porção de droga. Para a mãe, restou a dor e a falta do filho, que não conseguiu sair do vício e, por isso, perdeu a vida de forma brutal. Ele podia, se era alguma coisa que ele tinha pegado dele, ele devia ter pegado de volta. Ou que fosse batido com o meu filho. Ele não tirava a vida. Então, na verdade, eu não acredito que ele tirou a vida do meu filho por uma droga ou qualquer coisa. Ele tirou porque ele é um assassino. Ele tem isso dentro dele. E peço que a justiça seja feita. Que ele continue preso.